Estamos no meio dessa batalha aqui, então temos que refazê-la rapidinho. Vamos lá sem mais delongas. Faz tempo que eu não falo isso em live, né? Eu lembro que quando eu gravava o vídeo antes, tudo que eu falava era sem mais delongas. O Elixir Arcae não tem perfurante. Tirar essa toica rapidinho da mão deles. Depois tem que tirar uma level 4 aqui na direita. Vamos naquela ali agora. Opa, esqueci de montar meus zapzupzum. Pronto. Agora acabou o negócio, pode ir pra cá. Olha o atirador de salário de ferro ali. A gente tem que ver os zapzupzum, não é os caras do creio, né? O espelho me levou. 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 A gente tem que ver os quintos. O espelho me levou. O que é isso? Eu vou botar os arqueiros em cima, eu vou dar um apoio ali, que se eu fosse poder ficar atacado, é resistente Agora tem um cara de alabarda colado no que eu quero atacar, que aí não dá pra fazer nada Eu vou botar os arqueiros em cima, eu vou botar os arqueiros em cima Agora ele saiu da pão aqui então Agora ele saiu da pão aqui então Não é? O que é isso? Eu vou botar a pão aqui Aquele arqueiro lá no fundo ele olha, aquele besteira Repetindo, arqueiro lá no fundo Só levantar voo aqui, sei que tem um de vocês travado, mas vocês estão travado com vocês mesmos Pela terceira vez, arqueiro lá no fundo Pelo menos Faça-lhe! Faça-lhe! Faça-lhe de boa! A gente vai passar aqui pra dar uma franqueada boa. Periga-se! Faça-lhe! Ele prepara... Bora vai! Vou pegar! Ah, mas Demon Slayer é fácil de maratonar mesmo pra todos. É bom demais, não tem como não. Você assiste que você nem viu. Eu vi que lançou agora o dublado do filme, do TV Infinito. Mas uma racheira que eu quero muito ver... É o do... O que vive chorando lá. O que fica... Eu tô com muita expectativa pra esse cara aí. Eu acho que ele deve ser foda pra caralho. Não é o Uber. É, sem spoiler do mangá, por favor. Eu já peguei muito spoiler do mangá, mas sobre esse cara eu não peguei. Eu acho que vou passar pra você... Peraí, como é que eu não sou da cidade mesmo? E aí tio, boa noite, tudo bem? E aí tio, boa noite, tudo bem? Porto de Ranil. Eu acho que eu não sei o que tinha deixado fazendo aí desse turbo. Isso é muito importante. Você tá precisando de artilharia, meu jovem. Não, não. Isso aqui na artilharia... Sempre pôr fundo. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Traga tudo pra mim. Traga tudo pra mim. Traga tudo pra mim. Ué, mudaram a ordem. Antes era o... O rei tá caidor no meio. Eu acho que eu nem cheguei a ver. Quantas variantes esse cara tem? Certo. Confio nos seus pontos aí, máquina. Manda bala. Só vou colocar, obviamente, animar-mortes. Porque sem isso... Literalmente injogável. O resto você pode colocar o que quiser aí. Mas se bem que você vai acabar querendo colocar a ponta. Coisa não possível. É melhor não. Aqui nas carruagens dessa. Um hostel gigante. Dois ushabits. O que mais? Um? Mais 언제より desligação. Bates e beasts! Gru stats. Eu quero pesquisar o rei terrível. Infelizmente não vai dar. Vida mais pros personagens Mais cura pros zumbis Mais dano perforante durante emboscada A habilidade dá fome para zumbis Cães terríveis e morcegos Mas aqui, velocidade mais pra cavalaria É, uma coisa que o Demon Slayer faz bem é desenvolver quem aparece na tela Pode ser o Zé da esquina O cara vai ter um desenvolvimento, isso é legal Eu gosto bastante Aqui vai liberar pra recrutar a Vansfera, boa Mas o Demon Slayer tem uma coisa muito importante que eu valorizo em anime Que é... Quando o protagonista fica puto, é foda Se isso for verdade, eu já vou gostar do anime 100% das vezes Porque o protagonista é de shounen Eu não sei se tem uma coisa de shounen, mas enfim Quando o protagonista de um anime fica puto E ele fica puto num nível que ele tira poder do rabo pra ganhar a luta Falou que esse anime é pra mim Só que aí quando ele aprende a dominar a putez dele, por exemplo O Naruto, quando ele perdia o controle da raposa Ele ficava sinistramente sinistro, putamente bravo, não sei o que Só que aí depois ele aprende a dominar a raposa e perde toda a graça do poder Tipo, nossa, ele faz isso aqui como se ele estivesse bebendo água, tá ligado? Qual que é a graça? Aí tem o do Bleach também, do Bleach ele tinha lá metade de Hollow dentro dele Aí quando ele perdeu o controle, metade de Hollow, o Takabu Zara Ele soltava 37 poderes ao mesmo tempo, foda-se Aí depois ele aprende o controle, é, sem graça, acabou O Broly, o Broly, o Broly é o melhor exemplo disso, cara O Broly é literalmente, fico puto até você morrer É isso, esse é o Broly, velho Na sua essência era isso Eu falo até hoje, mano, o Torneiro Poder foi assim É uma ideia muito legal fazer o Torneiro do Poder Mas eu acho que eles deviam ter usado o Torneiro do Poder pra fazer literalmente uma homenagem pra todo mundo que passou por Dragon Ball Então, primeiro, eu aumentaria os times, o tamanho dos times, eu sei que dá mais trabalho de desenvolver os outros universos, né Mas é um desperdício você não trazer do universo 7 o Broly original e trazer o Cell Porque, meu, ia ser incrível E o Majin Buu, né, porque o Majin Buu não participou Mano, o Majin Buu Torneiro do Poder ia ser incrível, velho, incrível Puta que velho O Cell, então, mano, o Cell tinha um universo no Torneiro do Poder O universo inteiro era de androides, velho O cara podia absorver o universo inteiro e virar um deus E os caras não fez isso Era um desperdício Mas, enfim, é legal de qualquer forma Ah, mas, mano, você acha que tem alguma boa liga pra essas coisas de roteiro, velho? Não tem essa não, velho O cara vai atacar o Azai aqui Quer matar os campos abertos, né Vamos abrir e chutar uns demônios, então Vai só pra dar uma gracinha Acho que não tem problema, não Tem até uma cena lá do Scanor Enquanto ele vai vir reforço 1,47, então vamos pra porrada Tem uma cena do Scanor no... Mais pra frente, lá, quando ele perde a dádiva dele, né E aí, ele vai, mesmo sem a dádiva Ele vai lutar lá pra ajudar os cavaleiros sagrados Toma o cacete do bicho Falou que você vê no mangá Ele tá com uns buracos No corpo dele, assim, mano Buracos irrecuperáveis de morte, tá ligado? E no anime é só um ferimentinhozinho aqui Superficial ali Muito bosta, velho Não é que eles já vieram pra frente pra mim esperar? Vamos lá pro pau, então, né Bom, então arqueiros, vocês não precisam sair correndo Só atira Eu acho que essa é uma boa batalha pra gente usar a tumba Porque o que vai ter de exército aqui, né Aí se a gente ganhar essa luta aqui O céu é o limite Para destruir o festival Vou invocar ela bem atrás dos orqueiros aqui Vambora Estratégia Orca Estratégia Orca, vai pra cima Estratégia Orca, vai pra cima Vive minha vida Vambora Eu vou pegar esse porno aí Vou pegar esse porno aí Vou pegar esse porno aí Vamos jogar a mãozinha aqui nele Pra apertar o peito Aparenta espiritual junto Aparento espiritual junto Colideira Orca Essa moita Vai celerar Essa nova coisa O que você aperta o teu amiguinho, tá até uma ameaça fraca para você? Por que você está sob controle? Especialmente! Venha para mim! Venha para mim! Vamos virar a formação aqui para bater no refúgio. Apertar de novo o peito aqui do rapaz. reforços da superfície a 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 destruí a 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 quebra um pouco a magia dos dados sei lá pra mim fica meio estranho não sei explicar a 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